Andando por esse lugar maravilhoso, eu não pude perder a oportunidade de gravar um vídeo para vocês Fazendo uma colheita e como que eu faço o processo de desidratação Essa árvore é uma arueira e poucas pessoas sabem que ela dá origem a uma sementinha bastante utilizada na culinária Se você for comprar no mercado, ela não sai tão barato não, viu? Então, vocês já sabem que eu estou falando da nossa queridinha pimenta rosa Vou passar um pouco dos benefícios que ela fornece para vocês Conhecida também como pimenta vermelha, arueira pimenteira Ela tem vitaminas como A, B1, B2, C e E É fonte de fibras e minerais e outras propriedades nutritivas como cálcio e ferro Fortalece os ossos e os músculos do corpo Ajuda na prevenção de Alzheimer e câncer Fortalece a imunidade O banho de assento feito a partir das folhas da arueira Ajuda a tratar infecções nas partes íntimas Por conter propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésica O chá da arueira previne a gastrite e possíveis inflamações no sistema digestivo Com efeito calmante, combate a insônia, o estresse e a ansiedade Levemente adocicada e de aroma marcante A pimenta rosa pode ser utilizada para Temperar carnes e peixes, saladas, sopas e caldos Legumes, sobremesas, sucos, chás e águas saborizadas Drinks e molhos para finalizar os pratos Essa é simplesmente uma versatilidade de coisas que você pode fazer com a pimenta rosa Esse galinho estava no chão e ele já está em processo de desidratação Então ele já está sequinho, ela muda a cor, fica mais vibrante E aí eu vou estar colhendo para vocês e mostrando para você em casa O processo de desidratação, como que eu faço para que eu chegue na finalização de armazenamento Tá bom? Então, até em casa Eu cheguei em casa já, depois de ter colhido nossas pimentas rosas Olha só E o que acontece? Como elas estão frescas e tem algumas verdes no meio Eu vou colocar ela aqui para ir desidratando Sem precisar levar ao forno nem nada Deixar ela desidratando naturalmente com os galhos e tudo E depois eu vou separar ela e colocar em um potinho como esse Eu coloco para desidratar porque se eu guardar ela verde Ela vai acabar estragando e moçando Eu já fiz essa experiência, perdi toda a pimenta uma vez Que eu encontrei um pé de aroelha, né? De pimenta rosa E eu simplesmente, sem saber, coloquei, tirei Fiz todo esse processo de tirar dos galhinhos as pimentas, deixar limpinho E quando eu fui usar, estava mofada Estava com mofo e não deu para usar Após ter passado 15 dias que eu colhi a pimenta Pimenta rosa Eu deixei ela desidratando E eu deixei com a folha porque a folha me avisa quando chegou o ponto da desidratação Tá? Aqui ela está bem sequinha, ó Você esmaga na mão a folha e ela está bem seca Foram 15 dias secando, às vezes vai mais tempo, às vezes menos Então depende muito da região e do clima E eu guardo em um vidro como esse Então eu vou ter pimenta para muito tempo E não é difícil, ó Facinho de destacar Eu venho Olha Então 15 dias Eu espero A folhinha me ajuda a mostrar Ó Chegou no processo De Guardar É isso, tá pronto Eu vou deixar o link de duas receitas que eu fiz Uma de um azeite aromatizado, delicioso E outra de um filé de frango a molho de pimenta rosa Acompanhado de um arroz Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar Se inscreva no meu canal Salve essa receita Um abraço e até o próximo vídeo Tchau